Olá, vocês são muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta, Hearts of Iron 4, jogando Road to 56, meu Deus, nunca vou falar isso direito, aqui no canal do Aki, mais pra ter vocês comigo, e vamos continuar nossa campanha, a campanha tá bem complicada agora, não sei se a gente vai terminar ela com sucesso, mas pelo menos tá sendo uma campanha bacana, né galera, o que vocês acham? Tá sendo bacana, não tá? Beleza, vamos pra jogatina. Galera, é o seguinte, tá? Olha só, vamos começar a jogatina aqui, antes eu já vou pedir pra você descer aí, deixar aquele like, deixar nos comentários aí pedindo por mais episódios, enfim, todas essas coisas aí que a gente sempre pede aí pra vocês, e não se esqueça, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho, fica cuidando de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, tá bom? Ah, eu estou precisando de trens, eu estou precisando de trucks, eu tenho tudo isso, então tá tranquilo, beleza. Galera, a gente tá com um problema aqui, qual que é o problema? O problema é de, né, de equipamento, né? Por quê? Basicamente a gente não tem... Deixa eu até olhar uma coisa, eu tô achando que a gente não tem por causa do aço, não, a gente tem aço suficiente pra produzir as coisas. De fato tem, galera. De fato tem. Ah, eu preciso produzir artilharia, basicamente, tá? Nossa produção de artilharia tá bem ruim, tá bom? Ah, vamos dar play aqui, eu estou com todos os ataques aqui parados e tal, a gente tá muito mais tentando manter posição agora do que qualquer outra coisa, tá? Vamos manter posição, tem uma galera aqui que pode evoluir, inclusive, vamos pegar isso. Você é o cara da defesa, se eu não me engano, né? Pra gente pegar a Defensive Doctor ainda assim que possível pra você, enquanto não dá pra pegar, né? Então, eles, eles... Esses caras aqui, infelizmente, a gente não consegue invadir por enquanto. Pra esses caras se posicionar também, a galera tá se posicionando aqui, que é ruim. Bem ruim, os caras que colocaram, pegaram uma posição muito vantajosa aqui. Ok. Ok. Véio do céu. Véio do céu. Heavy Firepower. Eu nem sei da onde a gente pesquisou aquilo. Vamos pegar isso aqui, né? Consecution Speed 7.5. Vamos pegar isso aqui. O volume do jogo tá um pouquinho baixo, né? Na minha opinião. Tá aqui um pouquinho. Pera aí. Ah, áudio. Pronto. Acho que melhorou, né? Ok. Deixa essa galera se posicionar aqui. Vamos lá, guys. Se posicionem aí, por favor. Vou aproveitar que esse cara tá invadindo aqui. Ele tá invadindo. Aquele cara ali tá andando pro outro lado. Aqui vai ser um belo lugar pra se ganhar posição daqui a pouco. Você tá parado? Ataca aqui. Tem bônus em cruzamento e tal. É um bom lugar pra gente atacar. Agora vocês ataquem aqui, por favor. Perfeito. Cara, três lados forçando isso aqui. A gente não tá conseguindo. Ah, tudo bem. Já entendi porquê, né? Você se favor ataque aqui também. Eu preciso ganhar essa posição aqui, né, galera? Fala sério. Tá. Foguetes. Beleza. Pegamos mais um nível de foguete aqui. Vamos pegar mais um nível. A gente deveria trocar a nossa produção de foguete. Eu acho que vale a pena. Não tem porquê não trocar. Foguetes são uma coisa que não tá faltando pra gente, galera. Olha só. Se a gente olhar aqui, é o Rocket Artillery. Eles têm uns mais três aqui, tá vendo? Então, por enquanto, tá sossegado. Seria importantíssimo a gente tentar dominar isso aqui, tá? Tirar o supply desses caras. Seria muito bom. Coordenação. Beleza. Deixa eu pegar MP aqui. Eu acho que há um tempo que a gente tá pra pegar isso. Eu ainda não peguei. E será que a gente quer pegar alguma coisa aqui? Eu acho que... Acho que sim, na real. Se der Industrial Research, Electronic Research, Industrial Research... Não. Eu quero... Não dá pra pegar isso aqui? Sério? É, então deixa eu pra lá. Se não dá, não dá, né? Não dá, não dá. Conversão emergente e tal. Vamos pegar... Vamos fazer War Propaganda. War Propaganda é uma boa ideia pra gente. Com certeza, é. Com certeza, é. Vamos pegar War Propaganda aqui, galera. Contra os Estados Unidos, vai. Vamos pegar esse bônus aqui, ok. Véi, você não ganhou esse ataque aqui? Fala sério. Raul. Se esse cara sair de lá... Ataque aqui, aqui. One guys. Ataque aqui. Perfeito. Vamos tirar esses caras daqui de uma vez por todas. Os caras se posicionar ali. Posicionou. Tranquilo. Seria interessante que o mundo conseguisse atacar esse aqui e aqui. Lutando cortar o supply desses caras. Uma tarefa exatamente simples. Uma tarefa exatamente simples. Do Sr. Innovation, boa. O que mais que tem aqui pra baixo pra gente pegar? Essas coisas aqui, vamos pegar. Why not? Certo? Aqui, infelizmente, esse cara... A gente tá conseguindo... Tá tentando atacar ali. Por algum motivo a gente tá tentando atacar aqui. Não sei exatamente porquê, mas tudo bem. A gente avançou aqui. Legal. Uau. O cara tem muito exército aqui agora. Muito exército. Nossa defesa ali já tá complicada. Vamos segurar. Seguramos. Tá avançando pra cá. Tentando avançar pelo menos. Não sei se é cabível de avançar ali, pra ser muito sincero. É isso aqui eu vou ter que cuidar... Pra atacar isso aqui, né? Isso aqui tá uma travessia terrível de terreno. Terrível de terreno essa travessia. Aqui também é um lugar bem ruim de avançar. Aqui... Vai ser complicadíssimo. Sem chance, né? Sem chance de fazer aquele push ali. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Vocês e vocês. Vocês conseguem atacar aqui? E vencer esse ataque aqui? Acho que sim, né? Acho que a resposta é sim. Ahn... Esse cara pode ficar aqui. Proponho porque a Filipina capitulou. Tem alguém tentando invadir em algum lugar. Provavelmente por aqui. Vamos ver o que vai rolar. Uma galera aqui, ó. Ahn... Vamos tentar defender aqui com o tempo, galera. Essas caras realmente estão invadindo aqui, né? Vou afastar com esses caras aqui. Vamos tentar avançar com esses caras aqui. Será que dá? Ahn... Por incrível que pareça, não dá, né? A gente realmente não consegue avançar nesse lugar. Que coisa. Tô tentando... Ahn... Recuar com seis. Holy! Véi do céu. Véi do céu. E eles já pegaram a base naval ali, né? Detalhe. Véi do céu. Tá, eu preciso tirar esses caras daqui. Definitivamente a gente precisa tirar. Esses caras ainda não vão sair daí tão rápido, né? Eu realmente preciso posicionar esses caras aqui. Antes que eles tomem mais coisa, né? Mais espaço. Isso aqui pode se tornar um enorme problema. Mais com eles avançando aqui. É, já tá se tornando um enorme problema. Já tá se tornando um enorme problema. Vamos ver se tem alguém aqui na... É. Obviamente eu não vou conseguir retomar aquela base da bola, né? Tão fácil assim. Tá. Houston, we have a problem. Né? E um problem bem grande. Eu quero... Não. Na real. Vou ver aqui. Eu quero focar... Eu quero focar... Eu quero focar... Os seus ganhos... A sua action speed, maybe. População. Manpower. Manpower me parece interessante. Vou começar a focar aqui no Manpower. Falando em Manpower, eu vou ter que já dar Extensive Conscription aqui, senão a gente vai ter problemas. Ahn... Esses caras já até estão muito bem posicionados. Beleza. Advanced Artillery Upgrade. Muito bom. Eu vou... Tentar ir à frente do Tempo aqui com as artilharias. Cara, eu não sei se a gente consegue invadir isso aqui mais, tá? Tem muito exército aqui da galera. Tá complicado. Tirando... Na real, todo mundo tá indo pra lá agora. Tá, eu vou ter que esperar esses caras se posicionarem, porque a coisa tá feia, né? Tô tentando invadir aqui, ó. Mas o meu exército não consegue derrubar um desses carinhas, velho. Uau. Enquanto isso, esse cara tá invadindo ele. De alguma forma. Opa, isso aqui é ótimo. Thank you. Thank you. Cara, é uma travessia, pelo amor de Deus. A gente não consegue fazer a travessia. A gente empurra ele. Não consegue fazer a travessia, cara. Incrível, né? E agora a gente não empurra mais. Incrível, incrível, incrível. Ahn... Já tá indo de mal a pior aqui, galera. Definitivamente, aquilo ali vai dar ruim. E eu não acho que aqui a gente consiga empurrar. Deixa eu ver como é que eu tô de equipamento. Ainda tô devendo muito equipamento. Aqui, esses exércitos. Lembrando que esses exércitos não são meus exércitos mais fortes, né? Por esse grande problema. E também não são exércitos extremamente treinados aqui. Tudo bem que eu ganhei uma posição aqui bem interessante. Deixa eu ver se eu tenho uma posição de ataque decente aqui. Até tenho. Quero pegar esses caras... Na real, se eu atacar com todo mundo aqui... Se eu atacar aqui... Pra cá e pra cá... Pra você também atacar aqui... Talvez a gente tenha engajamento aqui o suficiente pra... Derrubar esses caras. Não me parece. Não, não. Não vai ter. Não vai ter. Esquece isso. Aqui a gente não consegue derrubar. Você, você... Você, vocês... E vocês tirando os caras que estão andando. Pera, tá todo mundo andando aqui, é isso? Tem ninguém parado? Você tá parado. Pronto. Fez ataque aqui. Esse cara aqui, eu acho que ele não tem muita chance. Ele não tem suprimento e tal. Bem ruim essa situação. É incrível a gente não conseguir invadir isso aqui. Quantos dias precisa chegar? Nem 15 horas. É muito rápido essas unidades. Na sério. Tudo pra ver se a gente consegue... É, não consegue, né? Ah, finalmente eu consegui chegar ali. Finalmente, galera. Agora só falta o canal do Panamá aqui, onde eles já construíram também uma coisa. Vou tentar reestabelecer aqui um pouquinho de coisa. Eu tô sofrendo aqui. Ah, cortaram minha linha de suprimento, né? Obviamente. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, galera. Antes que dê muito ruim. Construí isso aqui o mais rápido possível. Minha tela ali bugou, obviamente. E aí? Velho do céu, bugou completamente. Seis unidades. Não acho que dá pra fazer muito verão aqui. Vou trazer vocês pra cá. Vou trazer você pra atacar lá. Os quatro vão atacar aqui por enquanto. Seis vão atacar aqui. Se a gente consegue derrubar esses caras aí. Acho que não vai conseguir. Mas a gente precisa tentar. Tô sofrendo um pouco de atrito aqui, o que é bem ruim. A gente precisa forçar esses ataques o mais rápido possível. Força aqui. Força aqui. Vocês forcem aqui. É bem importante. Pra aliviar a barra desses caras. Esses caras aqui vão ser destruídos daqui a pouco. Já foram, né? Ah... Que porcaria a gente perder essa base naval. Não podia ter perdido essa base naval, não. Ah... Bem, bem, bem ruim, galera. Bem ruim. Tô sem saber o que fazer aqui já. Aqui, infelizmente, a gente não vai conseguir derrubar esses caras, né? Ah, não vai. Seis regimentos, cara. Por causa de seis regimentos, a gente vai perder isso aqui. Se eu vier defender... Cara, esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui. Vai defender. Vamos ver o que esses caras vão fazer. Deixar ali sem divisão, por enquanto. Onde é essa invasão naval? Aqui atrás. Tá. Pegou tudo de equipamento. Não tá subindo, né? O pior é isso. Ou seja, essa invasão aqui a gente não consegue andar muito, né? Basicamente. Vamos ganhar aí uma outra posição e não andar muito. Ah, esse cara aqui a gente tem logístico wizard, que é maravilhoso. Infantial expert, que é maravilhoso. E defensive doctrine, que também é maravilhoso. Beleza? Beleza, né? Esse cara aqui a gente tem alguma coisa pra pegar? Não? Ok. Beleza. Estão invadindo aqui? Estão. Estão invadindo lá também. E é isso. A gente consegue vir pra cá? Quatro regimentos atacando aqui. Interessante. Bem interessante. Esses caras estão parados. Eu preciso muito de fábricas. Quem fabrica mais é que tá pouco. Os caras colocaram mais unidades aqui, velho. Tá sério. Se a gente consegue vencer isso aqui agora. Agora conseguem, galera. Finalmente tirei esses caras do Panamá. Yay! Pronto. Então todos vocês, por favor, viram pra cá. E esse cara aqui a gente vai colocar infantry expert assim que possível. Enquanto não dá. Essas linhas aqui estão bem zoadas. Queda de Moscou. Ok. Como é que tá aqui? Não do melhor jeito. Cada um é de um, cara. Tá, peraí. Eu quero que esses caras aqui venham pra cá. E ataquem nessa direção. Mais rápido possível. Pronto. Faça isso porque a gente tá precisando ali. Doutrinas, ok? Mais doutrinas aéreas. Let's go. Isso aqui tá complicado. Tá. Eu não gostaria de perder essa posição aqui. Essa posição aqui é uma posição ruim de perder. Não quero perder ela, não. Porque ela dá espaço pra várias outras, né? A galera tá sofrendo um pouco. Tá. Vídei ela de novo, né? Bom, segurei agora. Ok. Vou lançar mais um pouco aqui. Pronto. Ok. Beleza. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou tentar tomar essa posição aqui. Seis alguém... Por enquanto é isso. Cara, aqui tem travessia de rio com... Nossa. Mas isso aqui vai ser bem complicado. Eu preciso parar esses caras aqui por um tempo. Só enquanto eu tomo aquela posição ali. Pronto. E agora o que eu preciso é... Tomar essa posição aqui enquanto isso. Certo? Vocês podem invadir aqui. Fazer isso aqui manual, galera. Senão a gente não retoma isso aqui. Pronto. Infelizmente eles retomaram aquela posição. Tem... Tudo esperado, por enquanto. Eu vou atacando as posições fracas deles aqui enquanto isso. Por que vocês não foram? Vocês foram, né? Aqui, velho. Não vai, né? Pra ver se é de rio. Porcaria. Tá, deixa esses caras se posicionarem aí. Enquanto isso a gente tá tentando invadir essa parte aqui que tá bem complicada. Ok? Ah... A gente decriptou aqui. No próximo episódio eu vou tentar minha cartada final. Eu tô praticamente sem equipamento, né? Tá bem feio aqui. Mas eu realmente preciso retomar isso aqui. Não sei se a gente tem... Tem equipamento suficiente pra retomar de fato, tá, galera? A gente vai tentar uma última investida aqui. Pra tentar retomar isso aqui. Se funcionar bem. Se não funcionar... Eles doaram eles. Certo? Vou encerrar. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.